Oiê, meu nome é Camila e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um pouquinho de hidratação facial. Você que sofre nesse tempo de frio ou com poluição com a pele do seu rosto, tá precisando de uma hidratação, fica ligadinho aí que eu vou dar três dicas, na verdade são três produtinhos que podem te ajudar aí nesse período de frio, de seca, de poluição, pra ajudar a sua pele a recuperar e ficar sempre bonita e saudável. Vamos lá comigo? Então o primeiro produtinho, eu acho que a maioria de vocês já conhece, ele é barato e muito bom. É o hidratante facial da Nivea, que é esse daqui. Opa! Você pode encontrar ele em diversos tamanhos, esse daqui é de 29 gramas, eu paguei 7 reais, ele tem uma consistência bem grossa, olha lá, e realmente hidrata muito a pele, só que ele deixa mais com um aspecto um pouquinho pesado, como ele é muito grosso, ele não absorve muito na pele, mas assim, a hidratação dele é muito boa, muito boa mesmo, e assim, o preço é super acessível e rende muito. Eu acho que esse daqui eu já tenho há um ano e, nossa, tem muito, eu acho que vou usar mais um ano ainda, porque ele rende bastante mesmo. Vou falar um pouquinho do que está escrito atrás, pra vocês conhecerem um pouquinho mais desse produtinho aqui, pra quem não conhece. O creme mais tradicional do mundo, realmente é, porque eu acho que a maioria aí tem um Nivea em casa. Para todos os momentos que sua pele precisar de uma hidratação especial, ele é feito com Euricite, que ajuda a manter sua pele macia e suave. Então, tá aí a dica, você pode passar ele até nos lábios, pra quem está com o lábio rachado, é muito bom também, ajuda bastante. Então, primeira dica é o creme da Nivea, o facial. A segunda dica é esse creminho aqui, da Simple. Eu acho que é assim que fala. Olha lá. Eu paguei R$29,90. Então, eu vou ler um pouquinho sobre ele e depois eu vou falar como é que ele fica na nossa pele. Nosso hidratante facial vem com filtro 15, ou seja, ele vem com um pouquinho de proteção, isso é excelente, não só pra sair na rua, mas pra ficar em casa. Agora, com essas lâmpadas, também ressecam, também queimam o nosso rosto. Então, é muito importante também usar algum produtinho com protetor em casa, ou o próprio protetor solar. Então, ele promove a hidratação do rosto, sem deixar sua pele oleosa. Então, assim, é bem básico a explicação deles, mas, assim, realmente não deixa a pele oleosa. Vou mostrar a textura dele pra vocês. Olha lá. Ele fica entre uma textura grossa e fina. Ele não é ralo e também não é grosso. Olha lá. Ele tem um toque bem gostoso e, realmente, ele é de rápida absorção. Assim que você passa na sua face, a pele já absorve. Isso é super legal, porque, realmente, não deixa aspecto oleoso. Então, eu recomendo bastante. Tô usando com frequência e tá ajudando bastante a minha pele. Então, no dia a dia, você não quer aquela pele oleosa. Por quê? Porque esse da Nivea, por ele ser mais grosso, eu recomendo mais uso noturno. Pra você ficar em casa, porque ele acaba deixando a pele um pouquinho com aspecto oleoso. Mas, a hidratação é excelente. Esse daqui também mantém uma hidratação excelente, só que ele não deixa a pele oleosa. Então, é muito bom pra usar com maquiagem também. Ou só, simplesmente, passar um hidratante na pele e sair ou ficar em casa. Muito bom mesmo. Então, é um hidratante da Simple. Eu paguei R$29,90. Vamos lá pra terceira dica. É um produtinho um pouquinho mais caro, mas vale super a pena investir também. Ele é o hidratante facial anti-age da Mary Kay. Então, tá lá. É hidratante redutor de linhas de expressão. Então, ele também tem filtro solar um pouquinho mais alto do que o outro. É o filtro solar 30. Adoro esses produtinhos com filtro solar, porque, como eu já falei, é muito bom manter a nossa pele protegida, tanto dentro quanto fora de casa. Então, ele também ajuda nas linhas de expressões. Então, se você já tá aí nessa fase de telinha, mas ele não tem restrição de idade. Então, vamos supor, você pode usar tranquilo. Obviamente, não é um produto pra criança e nem pra adolescente. Mas, é um produto pra você que já tá entre 20 anos, um pouquinho pra cima. Pode usar sossegado. Ele é muito bom. Então, pra você também que tem já essas linhas e pra você que quer prevenir, excelente. A textura dele, eu vou mostrar pra vocês agora também. Tá até vazando aqui já. Ele tem uma textura bem parecida com o da Simple. Ele não é... ele fica intermediário. Ele não é ralo, mas também não é aquela consistência grossa. E isso faz toda a diferença pra não deixar a nossa pele oleosa. A absorção dele também é super rápida. E a pele fica super gostosa, super sedosa. E é muito bom. Já uso há mais de um ano. E recomendo bastante esse produtinho aqui da Mary Kay. Vou ler um pouquinho e engole os outros pra vocês. Indicações. Hidrata e protege a pele contra raios UVA e UVB. Ele só vem falando isso... Achei que ele fosse falar um pouquinho sobre o que vem. Contém oxibenzona. Esse produto não é um protetor solar, mas ele ajuda. Então, assim, ele não vem falando muito do que ele é feito. Assim, a consistência dele pra te dar mais informações. Mas tá aí a dica, porque eu uso e é muito bom, muito bom mesmo. Qualquer um desses produtinhos que você tiver condição de comprar, tanto da Nivea, da Simple ou da Mary Kay, vai ajudar super você, super a pele do seu rosto a manter uma aparência bem saudável. E então tá aí a terceira dica, um pouquinho mais cara. Ela custa R$79,00. Às vezes você pode pegar também uma promoção um pouquinho mais barato. Mas esse aqui em específico que eu paguei é R$79,00. Mas rende, rende bastante. Assim, não é aquele produto que um mês acaba, não. Ele dura em torno de três a quatro meses pra mim. E às vezes até um pouquinho mais. Então, de vez em quando eu dou uma mesclada, uso um pouquinho ele, uso um pouquinho os outros. Depende de como a minha pele estiver. Mas assim, ele é muito bom pra hidratação, pra proteção da sua pele. E pode usar tranquilo aí a longo prazo, que o efeito vai realmente ser cada vez melhor. Qualquer um desses. Mas principalmente esse daqui, por ele ter um efeito que reduz a linha de expressão e evita. Então, assim, pra você aí que a mulher tá precisando, vai ajudar bastante não só a hidratação, mas as linhas de expressão do seu rosto. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. A próxima vez que eu vier falar um pouquinho de hidratação facial, vou fazer um produtinho caseiro, com produtos que você tem aí na sua casa, que também funciona super bem, e vai te ajudar bastante nessa hidratação facial. Espero, então, que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente, não esqueça de se inscrever no nosso canal. E é isso aí, até a próxima. Obrigada, beijo e até mais.